Imagina a sua cara me vendo acompanhada Beijando o outro na sua frente na balada Não me preocupa mais a sua reação O mundo girou e tu perdeu seu vazão De tanta palhaçada, tua vida virou um circo De tanto que me pisou, agora corre perigo Achou que era brincadeira, hoje é meu brinquedinho E agora tá repente eu, não sei brincar Começou o jogo, agora vai ter que jogar Eu tô no controle, é minha vez De atacar, ninguém mandou você brincar comigo Agora tá repente eu, não sei brincar Começou o jogo, agora vai ter que jogar Eu tô no controle, é minha vez De atacar, ninguém mandou você brincar comigo E agora tá arrependido Imagine a sua cara me vendo acompanhada Beijando o outro na sua frente na balada Não me preocupa mais a sua reação O mundo girou e tu perdeu seu vazão De tanta palhaçada, tua vida virou um circo De tanto que me pisou, agora corre perigo Achou que era brincadeira, hoje é meu brinquedinho E agora tá repente eu, não sei brincar Começou o jogo, agora vai ter que jogar Eu tô no controle, é minha vez De atacar, ninguém mandou você brincar comigo Agora tá arrependido Agora tá arrependido E agora tá arrependido E agora tá arrependido E agora tá arrependido E agora tá arrependido